Uma surpresa ruim foi o que receberam as mães que chegaram nesta sexta-feira para deixar os filhos no semeio do Jardim Ana Lúcia. Eles não poderão ficar com os nossos filhos o dia todo. A justificativa que elas ouviram da direção é que seis funcionários vão ser dispensados a partir do próximo mês. Eles trabalham com contrato temporário e ainda fazem hora extra para atender o período integral. Luana é de Brasília e não tem parentes aqui. Depende totalmente do semeio para conseguir trabalhar. Para a gente é muito complicado, até mesmo quando não tem, que tem feriado, muitas vezes que não tem aula aqui, que eles não podem ficar, eu tenho que arrumar alguém, pagar pelo dia, que por sinal é caro. Precisamos buscar as crianças às duas e meia da tarde. E quem trabalha o dia todo? Como que vai fazer? Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que há uma semana, 200 profissionais foram nomeados do último concurso público e que outros 1.100 já estão com agendamento de perícia médica para tomar posse. As mães pedem que a Prefeitura tome providências para que o atendimento em tempo integral não seja interrompido. Já que está tendo essa movimentação de nomeação, a gente precisa que até lá eles continuem pagando as horas extras. Porque é a única forma da gente manter nossos filhos aqui até o horário que a gente já está acostumado, às 17h30. Já que nós estamos falando da educação, que todo mundo quer falar da educação na hora das eleições, muitas promessas e nada são cumpridas. Obrigado. Obrigado.